Olá, eu sou o Lucas Andrade, editor de Money Report, e converso agora com o Juarez Ortea. Ele é presidente da TransUnion Brasil. Vamos falar das transformações digitais que estão sendo aceleradas por conta da pandemia do novo coronavírus. Tudo bem, Juarez? Obrigado pela sua gentileza. Tudo bem, Lucas. Prazer estar aqui com vocês. Juarez, para a gente abrir essa entrevista, transformação digital gera um assunto em evidência antes dessa crise. Como está o cenário agora? O que você tem percebido lidando, trabalhando em meio a essa pandemia? Olha, está se falando de aceleração digital, né? Nem todo mundo estava na velocidade ou adotando com a prioridade correta e até não tinha algo que mostrava claramente que isso tinha que ser feito. Quer dizer, de uma forma geral, muitas empresas já tinham nascido digitais, outras estavam numa transformação acelerada, mas nem todo mundo estava. E, de repente, na metade do mês de março, praticamente todo o negócio precisa ser feito de forma remota. E a melhor forma de fazer isso é usando tecnologia digital. Então, assim, veio um presta atenção para todo mundo, que no início causa medo, até a questão de saúde toda envolvida, né? A gente foi cuidar das pessoas, vamos cuidar das pessoas, ver se está todo mundo bem, ver se a gente tem condições de trabalhar remoto e a gente se moveu para trabalho remoto já há mais de dois meses. Então, a experiência mostra que é necessário adaptar. Mas, além da transformação digital, acho que a grande mudança que vai fazer toda a tecnologia evoluir é que as pessoas se obrigaram a fazer negócio e trabalhar de forma remota. Então, é um novo normal. Eu acho que isso é óbvio, mas acho que isso cria uma nova realidade para os negócios e para as pessoas, sejam elas clientes, consumidores ou funcionários e os líderes. Mas, nós estamos, esse momento é muito rico para isso. É difícil achar um norte, o que fazer primeiro, mas criou uma situação que todo mundo tem que lidar com isso. Você, como você destacou, esse é um momento desafiador para os negócios, né? Você falou também que as empresas, as companhias, todo mundo está buscando o norte. Mas, assim, com base na sua experiência, na sua avaliação, que companhias estão conseguindo minimizar com mais eficiência as perdas? Elas têm alguma característica em comum? O que você consegue ver? É, acho que não tem uma receita de bolo para todas as companhias. Tem companhias, varejo físico, por exemplo, o impacto é tão grande, basicamente o negócio é marginal, né? Em função dos volumes, né? Então, a capacidade de adaptação que cada companhia tem varia muito do impacto que o negócio sentiu e também de o quão preparada ela estava. Então, olhando para as companhias que estão enfrentando melhor, primeiro, quem está em segmentos que têm mais demanda ou que tiveram menos impacto, tem uma condição primordial para fazer negócio. O mais, aí tem alguns temas. O quão digital são os canais de venda, de atendimento a cliente? As empresas já estavam preparadas? Qual a capacidade que as empresas têm de manter as suas cadeias de valor funcionando? As companhias que lidam essencialmente com gente, as pessoas estão preparadas para trabalhar remotamente e sabem o que têm que fazer, né? Então, eu percebo que as companhias que tinham uma visão mais clara, que já tinham um plano mais estruturado, que tinham canais digitais, mas principalmente que tinham uma liderança e uma comunicação muito boa com os funcionários, têm uma capacidade maior de se adaptar e olhar para esse momento de curto prazo. Eu acho que essa é a questão. Para muitas empresas é sobrevivência, né? Para muitas empresas é uma oportunidade de negócio maior do que estava preparada ou ter que fazer um shift de canal, de venda, de entrega. Então, as empresas, eu acho que tem um propósito mais bem definido, um plano, e que tem uma capacidade de liderança, inclusive de ter gente e talento pensando de o que será o futuro do negócio, consegue não só passar pelo curto prazo, mas também criar os passos intermediários de algo que vai ser muito diferente, para algumas empresas totalmente diferente, né? Vai pivotar o que será o futuro do futuro? Vai pivotar o negócio? Não vai? Quem está pensando isso? Agora, como é que a gente cuida do dia a dia e arranja tempo para repensar o futuro? Eu acho que são dois momentos. É quem está enfrentando melhor a crise, o momento, o quanto preparado está, e a capacidade de liderança e engajamento dos funcionários, mas também quem está pensando no futuro e que enxerga as oportunidades e a capacidade de olhar com prioridade, porque não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. É hora de fazer a escolha. Então, vamos pegar por partes. Primeiro, falando de quem está atrasado nesse processo de transformação, né? O que é preciso fazer agora, o melhor? Que cuidados é preciso tomar para não acelerar de uma forma que pode, na verdade, prejudicar o negócio? Eu acho que o primeiro ponto é o que o cliente está precisando e vai precisar. Companhias que conhecem melhor os seus clientes, o mercado que estão inseridos e quais são os problemas que precisam ser resolvidos, elas têm uma chance grande, porque é hora também de lidar com confiança. A relação transacional, na relação com os clientes, ela não cria parceria para o futuro. Então, prestar atenção e tem clientes com necessidades muito básicas, né? Então, qual a flexibilidade, qual a capacidade que a gente tem de entender esse momento e lidar com os clientes? Isso, então, eu acho que foco no cliente. Agora, antes do cliente, é foco nas pessoas. Como é que o time está trabalhando? Ele consegue ter produtividade? Ele está protegido? Começa a se falar já, aconteceu em outros mercados, né? Vão voltar a trabalhar. Será que nós vamos voltar a trabalhar no escritório, todo mundo junto? Qual é a estratégia de volta? Qual é o que se aprendeu nesse momento também com relação à produtividade, à comunicação? Como fazer com que as pessoas, aos poucos, vão percebendo que tem um norte também? Porque está todo mundo preocupado. Será que eu vou ter emprego? E ter algo maior que una as equipes e com muita clareza de comunicação. Eu acho que as empresas que estão fazendo isso bem são empresas que têm um processo de comunicação que foi intensificado e que tenha clareza com relação ao norte, mas também com relação aos problemas e aos planos de curto prazo. Porque num momento de crise como esse, não adianta vender sonho se a gente não está lidando bem com o dia a dia. E, então, pegando a outra parte, você falou que a liderança, agora, nesse momento, precisa pensar o futuro. E dentro disso, engajar os profissionais, tudo isso dentro de um momento de pandemia. Então, assim, para a gente falar sobre essa situação, o que mudou desde o início dessa crise em relação aos gestores? E qual deve ser o papel, qual é o desafio de preparar esse planejamento para essa retomada, para esse novo normal que a gente vai ter pela frente? Ok. Eu acho que a primeira coisa que muda completamente é aquela estratégia de comando e controle. Muitas empresas sempre funcionaram dessa maneira. Eu tenho um plano, a gente divide isso taticamente e sai executando. e se presta muita atenção na execução do plano e olhar interno. Não é mais possível fazer isso. Primeiro, porque as pessoas não estão no mesmo espaço físico que em trabalhar no escritório. A gente precisa confiar. Então, a questão de confiança e colaboração é absolutamente fundamental. Então, o modelo de comando e controle, a diretoria decide e implementa, não é mais possível. É necessário ir para um processo mais colaborativo, mais horizontal, em que todo mundo está sensível ao cliente, ao que está acontecendo no mercado, os funcionários trazem isso para dentro, você tem fóruns de discussão, e, ao mesmo tempo, você precisa separar tempo e recursos para explorar melhor esse feedback e ver o que é a ameaça e o que é a oportunidade. Então, a gente pode falar que essa gestão agora vai avançar no modelo muito mais colaborativo, de tirar o melhor desse funcionário. Totalmente. É claro que nós estamos falando agora de empresas de tecnologia, de serviços, gente que está no mundo digital, gente que tem serviços. Uma linha de produção para a indústria de processos. É diferente o impacto, mas é fundamental. E aí eu trago um tema, como que você pode, como líder, ter colaboração, ter confiança e fomentar um ambiente se não tem um norte claro? Então, a importância, que já se fala há bastante tempo, de ter um propósito, valores da companhia, algo que una, algo que seja comum para todo mundo, era diferencial das companhias que já faziam isso. E tem dados que mostram que as companhias que têm essa visão de contribuição, de colaboração, têm uma performance histórica melhor. Mas agora é fundamental. Se não tiver um norte claro, um plano claro, e, inclusive, dizendo aquilo que não está claro. A gente tinha esse projeto, esse projeto nós vamos rever, agora nós vamos priorizar uma outra coisa. Esse processo de comunicação sempre ancorado nos objetivos maiores, no propósito da companhia e no que isso traz de impacto para as pessoas, precisa ser bem entendido. Pela liderança da companhia, agora não é algo, de repente eu vou começar a fazer isso. existe uma necessidade, inclusive, de uma preparação de cada uma das pessoas e, principalmente, dos líderes maiores. Nós estamos lidando com um momento em que nós não temos respostas para a maioria das perguntas. Às vezes é tão confuso que a gente não consegue nem formular a pergunta. Então, como lidar com essa volatilidade? Jureis, para a gente fechar essa entrevista, então, qual é a lição, se é que a gente já pode tirar alguma dessa crise? Que transformação, na sua percepção, ela vai deixar no mercado? Qual vai ser a grande mudança nos próximos meses que vai ser esse novo normal, como você tem destacado? O primeiro ponto, eu acho, é do papel da liderança. O grande aprendizado fica, e aí quando eu falo com colegas, com outros líderes, fica muito claro. Nós, como executivos, nós sobrevivemos e chegamos nas posições que nós estamos, sendo empreendedor ou sendo executivo, pela nossa capacidade de dar resposta a todas as perguntas e se adaptar. Não é mais possível fazer isso. Então, o primeiro ponto é a mudança do mindset dos líderes de saber que agora precisa ouvir mais e precisa ter tranquilidade. E aí vem um ponto fundamental. Os clientes, os colaboradores, os parceiros, os fornecedores olham e procuram ver tranquilidade e saber que tem um ser humano ali liderando aquela empresa, mas é alguém que está preparado, reconhece seus problemas, não tem todas as respostas, mas está buscando formular as perguntas e as respostas em conjunto. Então, essa colaboração, ela tem que estender. É importante que esse diálogo, ele precisa acontecer dentro da empresa, mas ele precisa acontecer com o ecossistema, com os clientes também. Essa colaboração, ela transcende as fronteiras da empresa. Então, isso, para a gente fechar, tem que ser tudo dentro do ecossistema, tem que ser dentro do ambiente de trabalho e também passar essa mensagem, deixar claro isso para o cliente, que é um momento desafiador e que é preciso ter esse diálogo para poder ter as melhores soluções. É, diálogo, tem que saber ouvir. E também não dá para fazer tudo, fazer escolhas e poder dizer não e contextualizar também. Quando se escolhe prioridade, nós vamos fazer algumas coisas e não outras. mas é aumentar a sensibilidade do que está acontecendo com quem está do outro lado da linha, do outro lado do computador. Jorís, muito obrigado. Agradeço novamente sua gentileza em conversar conosco, esclarecer as nossas dúvidas. Obrigado, obrigado, Lucas. Sempre um prazer conversar com o Manoel Report e parabéns pelo excelente trabalho que vocês estão fazendo. Eu sou fã. Obrigado. O Manoel Report conversou com o Juarez Zorté, presidente da Transunion Brasil. Obrigado pela atenção e até a próxima.